Fala galera! Bem-vindo ao canal que vai responder a sua pergunta Que notebook comprar? E hoje é um motivo para comemoração Nós chegamos a 5 mil inscritos, isso é fantástico Isso é um momento feliz da vida, isso é um momento alegre, é um momento esplêndido Eu não tenho palavras para agradecer Bom galera, mas falando sério, eu quero agradecer a todos os pessoal que confiam no nosso trabalho Porque realmente a gente desempenha muito para isso Para trazer a melhor informação, para que não haja dúvida na hora de você comprar o seu notebook Acertar na configuração e no valor Algumas pessoas podem até achar pouco, nossa 5 mil? Mas para nós não é pouco não, é muita gente cara, imagine 5 mil pessoas assim Bom galera, uma coisa que é importante lembrar é que esse canal é uma extensão do nosso site Então é muito importante para você que segue a gente aqui no canal Seguir o nosso site também, é um site limpo, sem muita propaganda, sem aquela coisa toda Se você gosta do notebook, se você gosta desse canal Eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar do site Eu também quero aproveitar o momento para perguntar para vocês o que vocês acham De a gente, eu, você e todo mundo que segue, essas 5 mil pessoas que seguem o canal Juntos, construímos um canal ainda melhor, um site ainda melhor Para trazer ainda mais dicas, com mais frequência, mais detalhes Talvez visitar eventos, talvez conseguir os notebooks mesmo Físicos para a gente fazer o review, porque a gente depende às vezes de um notebook emprestado Alguém que ceda um notebook para a gente fazer o review, para a gente fazer o unboxing Então, nós ainda somos muito limitados E você pode ajudar a gente O que vocês acham de a gente lançar um financiamento coletivo na web? Um grande volume de pessoas cooperam com um valor pequeno Um valor de um cafezinho, para construir um projeto maior E aí, vocês topariam? Pagar o valor de um cafezinho mensal para ajudar o canal a crescer? Poderíamos até fazer alguns sorteios de alguns notebooks, quem sabe? Enfim, as possibilidades seriam imensas Mas, sabe como é, né? Comenta aí o que você acha da ideia E é isso por hoje, espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha aqui Se inscrever no canal Ativar o sininho, óbvio, né? Para que o YouTube te fale toda vez que a gente postar um vídeo novo E acessar o nosso site para mais informações Que está bem naquele izinho ali, beleza? Nos vemos no próximo vídeo Aquele abração e até mais E aí